E aí marítimos, 96 semaninhas, sem luz, com pouca luz E assim a gente começa a nossa saga dessa semana Cozinha prática pra vocês aqui, ó Nosso R.O. tá aqui, ó Tá com pressão baixa Pressão tá baixa? Será que a minha bomba estragou? O que é mais comum? Minha bomba estragar? Ou minhas primeiras unidades estão ficando saturadas? Tá na cara aqui, o que que tá acontecendo? Então a gente já sabe Nosso nanico segue sem muita invenção de moda Com cuidados muito básicos E aqui vocês perdoem a péssima qualidade de imagem Que é uma webcam que fica na frente do display Pra monitorar quando eu tô longe Só pra mostrar, olha só o engenheiro O comportamento dos animais dos peixinhos Como é que muda quando não tem ninguém na frente O que acontece no aquário que alimenta os corais? Foto simples Ah, então tá bom Mas e esse caracolzinho aí? Esse caracol, ele vai sair daí de dentro E onde que você achou esse caracol? Lá no meu jardim Eis o ciclo de vida de unassários E aí, deno? E aí, deno? Nem isso aqui você limpa? Tá apaiado Perguntaram sobre os encaixes aqui, ó Da telinha do Kiko Todas as coisas, ó Até o cooler Tem encaixe perfeito, tá? E aí perguntaram, e o alimentador? O alimentador, mesma coisa Eu avancei ele, ó Tem um encaixe perfeito aqui embaixo Só que estando avançado Vou até rodar ele aqui Muito mais homogeneamente coloridinhas O aspecto visual Tá muito legal E assim A gente chega aí no final Dessa semaninha nossa Com muita paz Muita tranquilidade Acompanhando aí os bichinhos Os mesmos de sempre, né? Todo mundo bem Todo mundo bem adaptado Aquário protegido Com a telinha do Kiko E até semana que vem, Marítimos Grande abraço do Paulinho pra vocês E aí